Durante o pronunciamento, a deputada Lidiane Lucena se solidarizou com a situação das famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Ela também parabenizou o governo de Sergipe pela iniciativa de enviar equipes para o Estado gaúcho, a fim de se somar as demais corporações no resgate e cuidados com as vítimas da enchente e chuvas que atingem o sul do país. O nosso governador que mandou a equipe de bombeiros, nossos bombeiros para ajudar, a equipe aeromédica, o pessoal do SAMU, então com equipamentos também e a gente vê essa grande necessidade de a gente se juntar enquanto nação, não só deixar isso nas mãos do povo gaúcho que está sofrendo, mas eu acho que a gente precisa disso, a gente dá as mãos, a gente procurar saber de que maneira de fato ajudar. Na oportunidade, outros deputados também se solidarizaram com a situação do povo gaúcho. Todo o Brasil está mobilizado para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. E não podia ser diferente, o Estado de Sergipe, com um governador sensível, enviou o pessoal do SAMU, o pessoal do bombeiro, equipe especializada, médicos, enfermeiros, justamente para ajudar essa tragédia. Espero que todos participem, porque é algo triste que está acontecendo lá com o nosso irmão do Rio Grande do Sul. O Brasil está muito preocupado com isso, todos nós brasileiros, todos nós sergipanos, estamos preocupados com aquilo que acontece com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É uma coisa fora do comum, é uma coisa muito difícil e precisamos de muita boa vontade dos brasileiros e do próprio governo federal, do próprio governo estadual, dos municípios, para que possa dar uma melhor condição de vida daquele povo. É um momento muito delicado para esse povo guerreiro, que é o povo do Rio Grande do Sul, mas que convive, infelizmente, desde a semana passada com essa tragédia, sem precedentes em sua história. Realmente, a força da natureza, quando chegou ali, chegou realmente devastando diversas cidades, pessoas perderam suas vidas, animais também, pessoas que perderam tudo, todos os seus bens, pessoas que não têm, inclusive, onde morar. Então, a gente presta aqui também a nossa solidariedade do povo sergipano ao povo gaúcho, e com certeza nessa corrente que deve ser formada por todo o Brasil, para a gente ajudar os nossos irmãos lá do sul do país, para que eles possam superar o quanto antes essa tragédia.